Música Bem, hoje o programa Expo Religião está aqui num local onde muitas pessoas gostariam de estar por pura curiosidade nós estamos na grande loja maçônica e vamos hoje descobrir um pouco mais sobre essa organização secreta que ao contrário do que muitos pensam não é uma religião e eu estou aqui com o presidente estadual da grande loja maçônica senhor José Ricardo Luzia Lacerda belíssima jornalista gostaria de agradecer em nome da grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro a oportunidade de poder estar hoje conversando com você e esclarecendo ao povo sobre tudo aquilo que a gente está à disposição para a resposta eu poderia começar a nossa entrevista lhe perguntando o que é maçonaria mas não vou não não então vamos começar assim o que significa a sua roupa? Luzia Lacerda Luzia Lacerda em primeiro lugar agradecer a oportunidade de estarmos hoje no canal do povo junto com a presidente do Expor Religião a oportunidade de podermos esclarecer um pouquinho mais a esse povo maravilhoso que nos veem e que nos assistem diariamente o que é a indumentária? a indumentária é a vestimenta que caracteriza a função do maçom na maçonaria nós não temos hierarquia de comando não temos poderes mas temos os paramentos que identificam qual é a função que um certo maçom está exercendo naquele exato momento quando você entra numa loja maçônica pelos paramentos você identifica o que cada um é nessa linha de sucessão da maçonaria quem são os aprendizes quem são os companheiros quem são os mestres quem são aqueles que já presidiram lojas e aqueles que estão presidindo lojas e nesse contexto todo tem os paramentos também do grão-mestre que é o presidente do estado do Rio de Janeiro e a indumentária nada mais é de uma composição que veio lá de 1900 antigamente dos aventais de trabalho dos pedreiros que vieram se sofisticando e hoje temos essa beleza como uso mas essa beleza não quer dizer poder e sim o posicionamento do maçom na instituição o senhor poderia me dizer o que significa é esse sim posso? pode a maçonaria ela veio de tempos muitos antigos e é caracterizada como pedreiros operativos tanto é que se for analisado os materiais que nós chamamos de ferramentas são todas elas ferramentas de trabalho de um pedreiro em cima dessas ferramentas é que nós utilizamos para transferir para os novos irmãos os conhecimentos maçônicos por exemplo aqui nós temos o compasso um 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 uma uma régua que vem medir a abertura do compasso um sol que significa para a gente o nosso grande arquiteto do universo que é Deus e esse é o grande símbolo maçônico ou pelo menos o mais conhecido o sol fisicamente não mas a representatividade do olho que tudo vê que é o nosso papai do céu que é o nosso Deus o compasso ele ele identifica a normalidade que deve existir entre os maçons que com a abertura do seu ângulo você vai fazer círculos perfeitos mas com o distanciamento do centro bem é definido e eles são todos perfeitos então a maçonaria zela pela perfeição do irmão do membro e por isso que nós utilizamos e vários outros outras indumentárias nós temos uma régua essa régua é que faz com que você desvida o seu dia em várias horas para poder se colocar à disposição para o descanso para o entretenimento para o trabalho para a religião e para assim é assim sucessivamente se eu começar a falar dos símbolos é o que faz a divisão do seu dia a dia isso se eu começar a falar aqui do significado dos símbolos de pedreiros a gente vai ficar aqui e nós vamos aproveitar o plumo por exemplo tem um simbolismo maravilhoso que simboliza como um maçom tem que lidar no mundo profano ele tem que estar em equilíbrio ele tem que estar com bastante firmeza daquilo que ele representa no mundo que a gente chama de profano mas é um mundo o qual não tivemos iniciados perfeito bem acompanhando hoje aqui bem diferente das outras matérias nós estamos tendo o prazer de ter o coronel o Biratangelo que também faz parte da maçonaria e que hoje ele responde por que departamento ele é o presidente da comissão dos direitos humanos junto a grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro e aí a gente vê que a indumentária dele é diferente é é de presidente perfeito pela indumentária eu sei o que ele é ao lado do coronel Biratangelo é o assessor dele também Marcelo que é assessor também da comissão dos direitos dos direitos humanos e temos o nosso vice-presidente vice-presidente Álvaro Paiva Gama que tem muito nos ajudado na administração da nossa grande loja o Álvaro Paiva Gama é um empresário bem sucedido é uma pessoa muito importante na nossa grande loja e tem nos ajudado muito mas muito mesmo a conseguir a ansiedade que os irmãos querem que uma maçonaria tenha ele tem nos ajudado muito nesse sentido bem agora que já nos apresentamos conversamos levemente vamos entrar naquilo que todo mundo quer saber presidente o que é a maçonaria a maçonaria é uma instituição que tem por finalidade tornar feliz a humanidade pelo amor pelo aperfeiçoamento dos costumes pela tolerância pela igualdade então a maçonaria na verdade eu estava pensando antes dessa entrevista o que ela poderia estar correlacionado com a religião embora não seja a religião ela tem tudo de religião ela é o que? uma organização? é uma organização uma instituição é uma ONG como todas as demais instituições religiosas praticamente são e o cargo dos direitos humanos é o que mais aproxima da religiosidade porque eles capitam dentro da nossa instituição o que nós queremos o que o maçom quer para a humanidade ele quer o aperfeiçoamento do ser humano e como é que você vai aperfeiçoar uma pessoa lá de fora que não tem os conhecimentos a escola da maçonaria é por intermédio da comissão dos direitos humanos então a gente só melhora o cidadão lá fora quando eu falo lá fora fora da maçonaria é se o maçom estiver preparado dentro da maçonaria e aqui é uma escola evolutiva que vai até 33 graus cada grau é como se fosse um curso e o maçom ele ele vai se aperfeiçoando vai aprendendo a lidar com o ser humano claro ser humano imperfeito tem algumas exceções mas na maioria são pessoas realmente diferenciadas que fazem com que nós passássemos a ter uma confusão de que seríamos uma religião a coisa mais próxima que nós temos da religião é que só pode entrar naquela porta que você entrou ali se você ter uma crença e essa crença tem que ser no grande arquiteto do universo e o grande arquiteto do universo é Deus então a maçonaria na verdade eu vejo que ela abraça todas as intenções das religiões embora não seja uma religião inclusive o senhor me disse que mesmo sem saber porque não sabia eu vim vestida de acordo porque tem na minha roupa uma estola algo que faz o que seria uma estola uma estola na grande verdade desde que Nenim quando aprendi na igreja católica e ela representa a ligação do sacerdote com Deus ou seja a estola seria a permissão agora você está autorizado a falar em meu nome e não existe nenhuma missa nenhuma congregação religiosa muitas outras até saindo da igreja católica eu vejo pastores utilizando a estola e todas elas com esse mesmo sentido nesse momento o pai está ligado a mim e eu estou autorizado a falar contigo em nome de meu pai muito bom viu sem saber mas como Deus está presente em tudo né verdade eu gostaria de lhe fazer uma outra pergunta é difícil se tornar maçom não coisa mais fácil do mundo só tem um detalhe tem que ser convidado ah sim não pode a pessoa por livre e espontânea vontade chegar aqui e falar eu quero ser maçom não tem que ser convidado então como é que eu faço para mim ser convidado melhora os meus procedimentos trato melhor a minha família trato melhor meus amigos meus colégios meus colegas de trabalho no meio do entretenimento ou seja eu passo a ser uma pessoa diferenciada eu tenho certeza que vai ser notada por um maçom e esse maçom vai buscar essa pessoa lá vai convidar para entrar para a maçonaria você tem que ter um comportamento um comportamento digno um comportamento correto a ponto de ser atraído à vista de um maçom e lhe convidar é isso? é exatamente isso ninguém convida o outro porque tomou uma cervejinha porque ele está tóxico no time de futebol é pelo seu procedimento enquanto ser humano ser humano quando ele entra a maçonaria vai aperfeiçoá-lo claro tem casos que a gente não consegue aperfeiçoar aí a maçonaria libera ele para o mundo para o mundo outra vez e ele fique lá no mundo existem mulheres na maçonaria? existe na grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro não existe nós ainda estamos no clube do bolinha só homens mas a gente tem conhecimento no mundo nosso que já temos mulheres lojas de mulheres maçônicas aqui no Rio de Janeiro mesmo tem se eu não me engano ela chama loja maçônica rosa mística e que é frequentada por mulheres mas pelo nosso conhecimento não existe nenhuma loja de mulheres que tenha regularidade o que é regularidade? é está dentro das normas se não tiver presente maçom homem dentro das lojas entendi nós temos agora temos muitas outras instituições que a gente chama de co é é paramassônica reuni é lojas paramassônicas e que são de mulheres nós temos as filhas de Jó que são as meninas de 11 até 21 anos nós temos a estrela do oriente que são as mulheres de maçom pode ser mãe filha sogra sobrinha as mulheres participam não necessariamente dentro da maçonaria mas no entorno elas estão ali numa entidade paramassônica e colaborando e uma outra coisa a benevolência ela é muito mais praticada pelas nossas esposas do que por nós nós apenas damos os fatores de produção para que elas possam fazer as benevolências da maçonaria perfeito bem nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho e eu vou te dizer que essa entrevista agora vai esquentar Música 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 Música